Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Tchau, tchau. Tchau.